Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer uma copota de brigela. Aqui eu coloquei três brigelas média e deixei aqui de molho com duas colheres de sal. Você está vendo que é para soltar toda a água da brigela. Já soltou bastante porque eu deixei de molho aqui uma hora. Agora eu vou tirar toda essa água e vou deixar mais uma hora de molho. O que eu vou fazer pessoal? Você pega a brigela, corta bem pequenininho, põe na bacia, aí deixa de molho com duas colheres de sal, bem grande, cheia. Olha aí, depois de duas horas de molho, soltou bastante água e ela vai ficar assim, olha, bem sequinha. Aí aqui eu tiro toda essa água, aí quando for mais tarde, essa que eu estou já tirando do outro lado, vai soltar mais água. E eu vou deixar ela de molho mais uma hora. Quer dizer, fica de molho então num total de três horas. Depois que eu apertei bem a brigela na mão, eu coloquei na outra vasilha. Olha o tanto de água que ela soltou. Agora eu vou deixar aqui mais ou menos uma hora. Pessoal, depois de mais uma hora, olha o tanto de água que saiu de novo. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui um fio de azeite bem generoso. Vou agora colocar três dentes de alho. Eu amassei pessoal, porque eu não tenho como ralar. Então eu fiz nisso aqui, ó. Aí picotei eles bem picotadinhos. Vou deixar passar aqui esse alho no azeite. Agora eu vou colocar aqui, pessoal, olha. Bastante pimentão de tudo que é cor. Amarelo. Meu pimentão estava congelado, pessoal. Vou colocar a cebola. A minha cebola, olha como é que eu cortei ela. Grosseiramente. Pra fazer o nosso recheio ficar bem gostoso. Vou colocar também pimentão vermelho. Ó, pessoal. Coloquei todos. Não põe tomate, porque o tomate sai água. E aqui a gente quer que fica bem sequinho. Vou deixar passar bem passado. A cebola, pimentão vermelho, pimentão verde, alho, azeite. Vou deixar agora aqui por um minutinho até ficar molinho. Ó, pessoal. Agora eu vou colocar toda a minha brigela naquele tempero que eu coloquei pra cozinhar. Pra fritar. E mudei de panela, porque a outra ficaria muito pequena. Pra nós estarmos mexendo. Ó, pessoal. Agora eu vou mexer pra pegar o nosso tempero. E vou continuar colocando. Orégamo, pimenta de cheiro e pimenta calabresa. E também eu comprei esse pacotinho aqui de uva páscoa com amendoim damasco. Se você gosta, você pode colocar. Se não, não há necessidade. Como eu gosto, eu coloquei. Agora eu vou colocar mais um pouco de azeite. Enquanto isso, eu vou fazer as minhas torradas. Se você tem pão em casa amanhecido, faça as torradas. Pra você comer com esta gostosura que daqui a pouco já tá pronto. Pensa no cheiro, pessoal, que tá isso aqui, ó. Agora eu vou deixar pegar mais um pouco o tempero. Olha, deixei mais ou menos 30 minutos pra secar toda a água da nossa copota. Olha como é que ficou. Imagina o cheiro disso aqui. Agora eu vou colocar aqui numa travessa pra deixar ela esfriar. Depois que esfriar, eu ponho nos cotinhos e a gente vai comendo durante a semana. Olha que delícia, pessoal. Ficou bem molinho, bem sequinho. Aí você faz umas torradas e olha, chega alguém na tua casa com um petisquinho assim, olha. E você degusta. Olha que delícia. Pra servir pras suas visitas. Faça pra você, pra sua família. Se você gostou dessa receita, compartilhe, deixa seu like. Me ajude, estou começando agora. Conto com vocês. E que o Senhor possa estar abençoando você, sua casa e sua família. Olha, vamos degustar? Olha que lindo, pessoal. Olha. Hum... Hum, mais delícia. E aí E aí Vamos lá.